Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Esse amor de hoje em dia É um amor de brincadeira Que é a menina que tá cheia de mania Espera aí, sou fantasia Esse amor de hoje em dia É um amor de brincadeira Que é a menina que tá cheia de mania Espera aí, sou fantasia Se algum dia vou cair no mundo Então tá fazendo marca de opressão Vamos dinheiro, tá pagando uma coisa A busca de dinheiro Tá fazendo amor Tá fazendo amor Amor, amor Amor, amor Que é a menina que tá cheia de mania Que é a menina que tá cheia de mania Se busquecer notas que se Ateria que vou votar nañaterra Votar nañaterra Se busquecer notas crever Se busquecer notas que se Ateria que vou votar O que é a menina que tá cheia de mania Se busquecer notas que se A menina que tá cheia de mania Música Como o rei da vida, você precisa de mim Perto de mim Que a crê leva a minha vida assim Se vou ficar perto de mim Oh, meu amor Oh, minha esperança Oh, minha dor Oh, meu olhar, criança Eu canto em teu louvor Oh, meu amor Cresceu a dor de meu peito Cresceu a minha querida Oh, minha querida Se vou ficar longe Vou ficar perto Cresceu a luz da minha vida Amor Muita sabe Se vou ficar longe Se vou ficar longe Cresceu a luz da minha vida Amor, a quem chega ali Bata peni pra um fundo Cresceu a luz da minha vida Mostraram onde está vendendo Amor, a quem chega ali Amor, a quem chega ali Ilusão Ilusão Me leva som Pra perdição Dori Mosta Me leva som Pra perdição Leandro Oliveira Pra perdição Me leva som Esse público é maravilhoso Pra perdição Me leva som Vamos obrigar Fala, mongolê